uma geração que é manipulada pela mídia vou falar isso aqui rapidamente porque eu acho que é de extrema importância é cômico, mas é de extrema importância as redes sociais estão moldando o caráter de alguns crentes os crentes são manipulados pela mídia atualmente whatsapp, facebook e outras redes sociais elas conseguem manipular, elas ditam normas para alguns crentes tinha um período aí que as fotos de perfil eram assim colocava o aparelho na boca e fazia assim aí colocava sentindo-se feliz aí depois mudou a foto de perfil você deve estar com a raiva de mim né mas não tem problema, eu sou casado já se você gostar de mim ou não, não muda nada para mim para mim não faz diferença João Batista não era querido por ninguém ou por poucos o importante é que a senhorita vai saber que a senhora está em pecado a senhora está errada as primeiras fotos eram assim né cara sentindo-se feliz aí depois veio a franjinha quem lembra? franjinha mulher era casada aí agora mudou é assim aqui ó mulher casada ela é casada ela é casada irmão alguém dá um sabão e uma bucha para essa irmã e dá para ela uma cabeça de alho manda ela varrer a casa e fazer almoço fazer janta e diga para ela que ela não é mocinha que ela não é menina diga para ela que a bíblia diz que as mulheres mais novas aprendam com as mais velhas a não é colocar foto sensual na internet mas a ser boa esposa temente a Deus submissa aleluia a mulher de Deus seja conhecida não pelo frisar do seu cabelo briga com a bíblia a mulher seja conhecida não pelas muitas joias briga com a bíblia a mulher seja conhecida não pelas suas vestes mas sim pelo homem interior íntegro reto temente a Deus aleluia submissa aleluia esse negócio de submissa irmão ah Jesus fecha o teu olho a submissão é uma coisa que é difícil sujeitar é uma coisa difícil o que tem de gente que roda a baiana que desce do salto que bate boca que discute coloca o dedo na cara do marido bate o pé faz pirraça e depois quer profetizar pra mim não pra mim não pra mim não irmão eu estava pregando em São Paulo recentemente pastor Gutenberg e primeiro dia que eu preguei eu vi o movimento alguns com a toalha na mão e rodando a toalha e correndo na igreja alguns rapazes sobranceira quadradinha eu sei que está gravando pode soltar porque é verdade calcinha coladinha tênis rosinha e passava no altar rodando a toalhinha e profetizava pra um profetizava pra outro e eu sentado lá no banco eu falei Deus se essa boboleta vier profetizar pra mim ela vai voltar pro casulo hoje se essa boboleta sapatear na minha frente ela vai voltar pro casulo e vai virar lagato de novo porque eu não vou aceitar hoje é o último dia amanhã não é eu mesmo e eu falei Deus me ajuda pastor Orestre está rindo ali disse Deus Deus me ajuda porque quando eu olhei eu vi olha eu já falei isso uma vez e está por aí alguém já foi falar de mim lá em Belém uma cantora colorida igual um bambulei igual um arco-íris foi falar lá em Belém pra não me convidar que falou que eu sou muito duro falou que eu passo também ele não chama ele não que eu preguei no Mato Grosso com ele ele é muito duro chama outro pregador e eu pensei é pra chamar um adulto ele é é pra chamar um prostituto gerador de cocaína que anda com revólver é pra chamar um safado que vai pro motel que toma o isque é então o homem de Deus não pode ser duro não né o homem de Deus tem que ser banana tem que ser frouxo tem que ser capitalista é estava pregando determinado lugar e mano levantava a mão e o umbigo aparecia e sapateava o umbigo aparecendo eu falei Deus se esse umbigo vier pro meu lado porque eu não acredito que Deus batiza alguém com o Espírito Santo e a calcinha dela aparece tá gostando não irmão tá não não tá gostando que bom então meu ministério tá seguindo fui pregar alguns anos atrás em Jaciara e a cantora cantou muito bem mas quando ela sentou a calcinha apareceu teve um tanto de oportunidade ninguém falou nada eu falei Deus será que é pra mim oportunidade? todo mundo falou um tanto de coisa ninguém falou eu falei deve ser pra mim oportunidade aí eu senti que era pra mim falar quando eu peguei o microfone eu falei irmão fecha a perna que sua calcinha tá aparecendo aí ó perdi minhas agendas lá tudo minhas agendas acabou irmão acabou as agendas mas depois eu encontrei com a cantora no pé da 90 e ela tava vestida e eu pensei perdi a agenda mas ela virou crente aleluia não me convidaram mais mas ela tá crente tá salva não tem problema pelo menos agora ela tá crente cheguei em Curitiba ela tava tampadinha e eu falei tá vendo o remédio amargo mas o remédio faz efeito o remédio chora e aí e aí e aí Obrigado.